Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui com vocês Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente O nosso tema hoje é essa pessoa Tem sentimentos por você, vamos ver Você vai pensar nessa pessoa e vamos saber se essa pessoa tem sentimentos por você ainda, tá pessoal? Bom, opção 1, pai Oxóssi Opção 2, pai Ogum Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Oxum Opção 4, Emanjá Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa aí tem sentimentos por você, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Especialidade na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tudo bem? Então beleza, vamos lá então pra quem escolher a opção número 1 A opção de pai Oxóssi Coloque o seu nome nos comentários Para você participar da nossa sexta de orações, tá bom? Coloque as suas afirmações Para que elas possam chegar até você Que o universo traga pra cada um de vocês o melhor sempre Vamos ver se essa pessoa que você vai pensar, vai trazer pra mesa de jogo Ainda tem sentimentos por você Mentaliza a pessoa aí por favor Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção número 1 Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Lembrando que é uma tiragem pra várias energias Se não combinar com a sua Faça uma tiragem com a sua energia Apenas, tá bom pessoal? Então pra você que escolheu a opção número 1 Do nosso querido e poderoso pai Oxóssi Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Então pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa que hoje quando pensa em você Ela pensa em se libertar Por que ela pensa em se libertar? Porque ainda tem sentimentos por você Essa pessoa agora Ela tá tentando viver o agora Ela tá tentando não pensar em mais nada Porque os pensamentos dela estão presos a você E quando ela pensa em você Ela realmente não fica bem Ela sabe que errou com você de alguma forma E com isso traz o sofrimento pra ela Por que traz o sofrimento? Porque essa pessoa tem sentimentos por você Entendeu? E sabe que não foi Tão honesto ou honesta com você É uma pessoa que hoje ela vibra uma energia De conexão muito forte com você Os pensamentos dela estão em você sim Uma pessoa que pensa demais em você Mas pensa com a energia de amor E também com a energia De não ter sido uma pessoa Que tenha te valorizado como você Merecia naquele atual momento E essa pessoa hoje Hoje ela está com mais clareza disso Hoje ela tem certeza Que poderia ter sido melhor pra você Entendeu? Essa pessoa Ainda nutre amor por você Tem sentimentos É uma pessoa que hoje Ela quer uma nova oportunidade com você Porém ela não sabe como agir Por quê? Quando ela pensa no passado Ela sabe que não foi totalmente honesta E isso deixa essa pessoa em tristeza Por isso que ela agora tenta se libertar Desses sentimentos que ela tem por você Por isso que ela não demonstra tanto Por isso que ela se afastou Algumas situações essa pessoa está afastada Outras situações essa pessoa não fala mais E pra quem ainda tem contato com essa pessoa Essa pessoa tenta ser fria com você Por quê? Pra não demonstrar tudo isso Que sente ainda por você Que essa pessoa entende Que esse sentimento dela Tem uma energia de fracasso Entendeu? Porque ela não queria gostar de você Como ela gosta ainda Até então Ela pensou que fosse Levar a vida dela E fosse conseguir te esquecer Ela pensou que fosse Conseguir realmente Viver a vida dela De uma forma Onde o passado não perturbasse Só que perturba Porque à medida que as coisas Não vão dando certo pra ela Ela fica lembrando O porquê que está passando Por aquela situação E tudo tem a ver com você Bom Essa pessoa aqui Tem sentimentos por você Faz planos sim Ainda de retornar pra sua vida Não sabe como Por isso ela vai Tentar sim Se aproximar futuramente Como uma forma de amizade Tá? Se ela não conseguir Se libertar Desses sentimentos Que ainda não tem por você Ela vai sim Se render E vai sim Tentar Se aproximar De você novamente Uma reaproximação Mas primeiro Como uma amizade Devagar Pra não te assustar Entendeu? E pra tentar Compensar aquilo Que vocês Realmente não tiveram Porque essa pessoa Aqui estragou É uma pessoa Que tem desejos Por você Desejo de se comunicar Mas eu vejo Que ela vai te mandar Algum tipo de notícia Inesperada Pra tentar Essa reaproximação Lembrando Hoje Ela vibra Naquela energia De viver o agora Porém Futuramente Ela vai sim Se permitir Esse sentimento Que ela tem Se permitir De voltar atrás E tentar consertar As coisas Eu vejo Que é uma pessoa Que tem muito apego A você E não consegue Te esquecer De jeito nenhum Sente uma saudade Muito forte Aqui essa pessoa Ela tem sentimentos É uma pessoa Que tem esperança Ainda de consertar As coisas Só que essa pessoa Se encontra perdida Muitas pessoas Estão fazendo Feitiço Pra essa pessoa Também Tem uma certa Magia no ar Que orações Ou rezas Essa pessoa Aqui gente Preste bem atenção No que eu vou falar Ela vai passar Por um momento De reflexão Aonde ela vai retornar E vai tentar Ser sua amiga Ou sua amiga Aqui essa pessoa Não consegue Vibrar Essa energia Do louco De tentar Se libertar De você Por mais Que ela queira Te esquecer Que queira Te deixar Pra trás Ela não vai conseguir Porque você Já tem um lugar No coração Dessa pessoa Não é tão fácil Tirar você Da vida Dela Então Essa pessoa Aqui do número 1 Do Pai Luchos Tem sim Sentimentos Por você Ainda São sentimentos Fortes Essa pessoa Não gostaria De ter Não posso mentir Essa pessoa Não gostaria De estar sentindo Isso Mas ela nutre Esse sentimento Ainda por você Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Viva Pai Luchos Vamos Para a opção Número 2 O nosso querido E poderoso Pai Lugum Para quem já Teve relacionamento Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você Pessoal Quero lembrar Vocês Caso não Combine Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Por um valor simbólico Na descrição Do vídeo Ogum Opção 2 Do nosso querido E poderoso Pai Ogum Quero agradecer A todo mundo Que tem se inscrito No canal Tem compartilhado O vídeo Tem participado Direta Ou indiretamente Do nosso canal Gratidão A todos vocês Tá Vamos ver Com o Pai Ogum Se essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você Aqui da opção Número 2 Traz a energia Dessa pessoa Pra cá E vamos Descobrir Se ainda Há sentimentos Por você Deixe o seu like Ative o sininho Pra você Sempre ficar ligado Ou ligada Nos novos vídeos Pra você Que escolheu A opção 2 Do nosso Querido Pai Ogum Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Pessoal Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que sem você Se sente Totalmente Abandonada Triste Tá com sentimento De culpa Tem arrependimento Tá chorando Pelo leite derramado Essa pessoa Não está bem Preste atenção Não está bem Você aí Que está vendo Esse vídeo Tá E quer que Esse ser humano Volte pra sua vida Na carta Seis de paus É falado Pra você Que você Vai ter sucesso Essa pessoa Aqui Vai voltar Pra sua vida Você vai ter vitórias Sobre Sobre essa situação Com essa pessoa Aqui Pode ter certeza Do que eu estou Te falando Você vai conquistar O seu objetivo Se seu objetivo É que essa pessoa Se movimente E traga notícia Favorável Pra você Assim será feito Tá Eu vejo aqui Que essa pessoa Está perdendo as forças Não está conseguindo Mais ficar Distanciada Ou distanciado De você Essa pessoa Aqui vai voltar Para os seus caminhos A carta Seis de paus Fala simplesmente De vitórias Fala que você Vai ter vitórias Vai ter triunfo Vai ter notícias Favoráveis E amor retribuído Ou seja Essa pessoa aqui Pra quem entende E sabe Que essa pessoa Está casada Essa pessoa Vai se separar E vai voltar Pra sua vida Vai querer O envolvimento Emocional Com você Essa pessoa aqui Eu vejo Que você e ela Viverão Um relacionamento Amoroso Essa pessoa Quando se Separou de você Ela se separou Pela mente Sentindo amor Essa pessoa gosta De você Tá E esse distanciamento Vai acabar Essa pessoa Vai ter que fazer Uma viagem Pra poder chegar Próxima de você Pra muitos Ela está distante Geograficamente Está em outro país Outro estado Outra cidade E pra algumas pessoas Simplesmente Ela parou De falar com você Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Pra várias energias Mas independente Da sua situação O importante É que o O objetivo Aqui Será alcançado Essa pessoa aqui Você vai ter Ela nas suas mãos De novo Haverá um Destravamento Aí onde essa pessoa Vai se permitir Vivenciar Esse romance Com você De novo Tá Aqui energia É muito forte Para que vocês Possam sim Ficar juntos Novamente Porque Sem dúvida Nenhuma Existe aqui Muitos sentimentos Tá Vejo uma mudança Favorável Oportunidade nova Chegando entre você E esse ser humano Essa pessoa aqui Realmente tem sentimentos E você vai ter prova Você vai saber Que realmente Essa pessoa Quer ficar com você Tá Eu vejo aqui Esse ser humano Passando por tristeza Com total remorso Esse afastamento Está fazendo Essa pessoa Pensar duas vezes Na vida dela Seja Aonde Aonde Essa pessoa Estiver Ela não Está bem Você Está Fazendo Falta Aí vai ter Pessoas Que vai falar No comentário Mas já tem Tanto tempo Mas não importa Então não é para você A tiragem Para a maioria Das pessoas A energia De uma reaproximação Desse ser humano Aqui Porque essa pessoa Está totalmente Arrependida Por esse Distanciamento Tá Isso aqui É um fato E vejo aqui Que essa pessoa Está tomando coragem Para tomar uma decisão De se reaproximar Da sua vida Portanto Receba Essa Notícia Que o Pai Ogum Está trazendo Para você Para que você Possa vibrar Essa energia E essa energia Chegue até você Com mais rapidez Então quem acredita No que o Pai Ogum Está trazendo Aqui para a mesa Coloque nos comentários Mude Seja o seu modo De ver a vida Tenha positividade Para que as coisas Aconteçam na sua vida Com mais rapidez Viva Pai Ogum Essa foi tiragem Número 2 Tá Deixe o seu nome Nos comentários Para que o Pai Ogum Abençoe seus caminhos Traga para você Benças Alegrias Felicidade Proteção Que Ogum Abençoe todos Que estão vendo Esse vídeo Desde já Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Em nosso canal Agora É a poderosa Maravilhosa Mãe Ogum Pessoal Quem ama Mãe Ogum A deusa do amor Coloque nos comentários Lembrando Que a opção 3 São para pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Uma amizade nova Uma amizade antiga Tá É alguém Que agora Você quer saber Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Se vocês vão Estar na mesma Sintonia Na mesma Vibração Pensa na pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Você está No canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão A todos vocês Que elogiam o canal Todos vocês Que estão participando Muito obrigado Eu leio todos os comentários Tá pessoal Muito obrigado A todos vocês Que fazem Desse canal Um grande sucesso Tá Vamos ver aqui A opção 3 Da nossa querida E poderosa Mãe Ogum Quero agradecer Os novos inscritos Quero agradecer A todo mundo Que tem compartilhado Os vídeos Salve A Mãe Ogum Para quem escolheu A Mãe Ogum Vamos ver aqui Se essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você Ou se tem sentimentos Adapte a sua situação Para você Que está conhecendo Essa pessoa agora Você que está Se envolvendo Com ela agora Para você Que já conhece Que essa vissa Ela tem Aquele sentimento Gostoso Que ela é recíplica Né? Bom, vamos lá Para você que escolheu A opção 3 Da poderosa Mãe Ogum Se essa pessoa Colheu esse montinho Essa pessoa tem uma paixão Por você E vocês vão estar juntos São parceiros ideais O universo está trazendo Uma nova oportunidade Na sua vida E vocês tem uma cumplicidade total Isso Eu vejo ela realmente Essa pessoa Essa pessoa tem sentimentos Por você Para muitos Essa pessoa pode ser Mais velha que você Na idade Ou até na cabeça Mas é uma pessoa Que vem Para te trazer Uma estabilidade Para te oferecer Uma relação Um início De um compromisso sério Onde você Vai realmente Curar suas feridas Do passado Vai ter prosperidade Amorosa E aqui Sem dúvida nenhuma Vocês vão viver Um grande amor Com sentimentos Verdadeiros Se a pessoa Veio para fazer A diferença Na sua vida Então A mãe Ogum A deusa do amor Fala para você Não perder Essa oportunidade Agradeça Valorize-se E valorize Essa pessoa Porque Você está prestes A viver Um relacionamento Muito bonito Onde você Com certeza Vai gostar bastante Bom Coloque nos comentários O que você achou Dessa tiragem Se não combinou Para você Faça Uma consulta Com a sua energia Ou participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Tá bom Participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico O WhatsApp É o 2199 703 7548 Deixe o seu comentário Deixe o seu nome Para a corrente de orações Para que a nossa mãe Oxum Abençoe a sua vida Hoje Amanhã E sempre Vamos para a opção Número 4 Da nossa querida E poderosa Mãe Emanjá Tá Você vai pensar Na Mãe Emanjá Você vai Vibrar Sua energia E vamos ver Se essa pessoa Tem sentimentos por você Pensa na pessoa Mentaliza a pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Lembrando que a opção 4 São para pessoas Que nunca tiveram Nada com esse ser humano Também Tá gente Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva De Niterói Para o mundo Quem ama A Mãe Emanjá Coloque nos comentários Quem acredita Na força Da Mãe Emanjá Mentaliza a pessoa Vamos ver se essa pessoa Tem sentimentos por você Lembrando que é para quem Nunca teve nada Com essa pessoa Tem que lembrar Tem que frisar bem Que tem gente Que realmente Não presta atenção Salve Mãe Emanjá Será que essa pessoa Tem sentimentos por você Até eu quero saber Fico curioso também Pessoal Mentaliza essa pessoa É aquele amigo Que você fica olhando Aquela nova pessoinha Que você está conhecendo Você está curioso Você está curiosa Vamos saber agora O Canal Enigma do Oriente É um canal completo Vários tipos de tiragem Vários temas Diferenciados para vocês Vamos ver para você Escolher a opção número 4 Da Mãe Emanjá Se essa pessoa Tem sentimentos por você Pessoal Essa pessoa Tem medo Muito medo Tá Medo de te perder Medo de avançar O limite Essa pessoa Sabe que tem que fazer Uma escolha E essa escolha Deixa essa pessoa Com o sentimento Travado Essa pessoa aqui Presta atenção É uma pessoa Que Ela age muito No mental Tá gente Essa pessoa aqui Ela Está um pouco Negativa No momento Tá bom Porque ela tem dúvida Ela tem medo De dar um passo maior E estragar a amizade Ou você não corresponder Então essa pessoa Fica em stand-by Por isso que ela se afasta Um pouco de você Às vezes Ou é um pouco Mais fria Ou frio Mas o desejo dela É se declarar Para você Porque aqui existe amor Essa pessoa Quer ofertar O amor dela Para você Só que ela não sabe Como fazer isso Porque é uma pessoa Um pouco travada Para a área do sentimento Mas sim Tem sentimentos por você Ela gosta Gosta da sua sedução Gosta da forma Que você faz Gosta do seu olhar Gosta da forma Que você bota a mão Nos cabelos É uma pessoa Que está muito Apaixonada por você Porém É uma pessoa Que não sabe Como agir No momento Tá Mas eu vejo Que virá novidades Haverá uma mudança Onde essa pessoa Vai sim Se permitir mais Vai sim Tentar Demonstrar mais Eu vejo vocês Tendo envolvimento Ao invés de essa pessoa Te convidando Para sair Eu vejo vocês Realmente com mais clareza Um com o outro E vocês tendo sim Vucu-vucu Vocês tendo aqueles momentos gostosos E daí sim Vocês vivenciando O relacionamento Tá Existe aqui Muito desejo sexual Tá gente Aqui não posso Negar E essa pessoa Vai lutar Muito por você Ela entende Que vale a pena lutar Vale a pena Persistir em você Essa pessoa Vai trabalhar Vai se dedicar Para colher depois Os frutos com você É uma pessoa Que entende Que está no caminho certo Essa pessoa Quer você sim E vejo Que ela tem receio De se declarar De se dedicar tanto Por quê? Como eu falei Ela tem medo De demonstrar E você não corresponder Então ela fica Aqui no meio Em cima do muro Né pessoal Então se você Quer essa pessoa A dica Que você demonstra Um pouquinho mais Porque essa pessoa Também tem sentimentos Por você Mas realmente Ela não sabe Como conduzir Essa situação E vejo aqui Que essa pessoa O que ela sente Por você Vem de outras vidas Tem um relacionamento Aqui cármico Tem todo um equilíbrio Entre vocês Ela quando pensa em você Você também pensa nela Você se sente bem Ao lado dessa pessoa Porque vocês tem Uma certa ligação Eu vejo que esse equilíbrio Que vai trazer para vocês Uma racionalidade Onde vocês vão sim Se permitir Aí vocês vão tomar Uma decisão Que vai ser favorável Para os dois Por quê? Você quer Essa pessoa também quer Então Vocês vão sim Vivenciar Existem sentimentos E essa pessoa aqui Tem medo de te perder Entendeu? Pode ter certeza Que essa pessoa É encantada por você Ou encantada por você É o que a mãe E a mãe Emanjá Manda te dizer Aqui no dia de hoje Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma tiragem Com a sua energia Nosso whatsapp É o 21997037548 Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Coloque seu nome Para a corrente De oração Da mãe Emanjá Coloque o nome Das pessoas Que você ama E esse é o canal Enigma do Oriente E esse é o canal